Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Escola do Legislativo convida unidades escolares para o projeto Parlamento Jovem. Construção da ponte da rua Jacobi Naysen está na reta final. Carro abandonado causa transtornos à comunidade do Badenford. Hoje é quinta-feira, 21 de abril de 2016, feriado de Tiradentes. O TVL Notícias está começando. O governador Marcos da Rosa do DEM apresentou o projeto de lei sobre comunicação de casos de uso de álcool e drogas envolvendo crianças e adolescentes. Pela proposta, hospitais, clínicas, centros de saúde e ambulatórios são obrigados a comunicar ao Conselho Tutelar casos suspeitos ou confirmados de uso e abuso de álcool e drogas que envolvam crianças e adolescentes. O projeto segue agora para a análise da Comissão de Constituição e Justiça. Carro abandonado provoca transtornos à comunidade do Badenford. Este carro pegou fogo num terreno público na rua aberta Strutz e ficou abandonado. A comunidade quer uma solução, pois o que sobrou do veículo está atrapalhando o dia a dia de quem mora por aqui. Até a coleta do lixo está sendo prejudicada, pois esta carcaça atrapalha a manobra do caminhão. É grave porque é assim, né? Como é que fica a limpeza do lixo aqui do pessoal aqui? É bastante, tem bastante gente e o lixeiro diz que não vai mais entrar aqui porque está estrovando ele fazer a curva. Ia fazer a volta aqui no rabiador aqui. Outro problema também é a proliferação de insetos. Exatamente, já está cheio de água ali dentro e a gente não sabe o que fazer porque já foi falado com o CETERB. O CETERB disse que não é com eles porque o carro está em dia e o dono não aparece. E o dono ninguém sabe quem que é, então está aí, né, cara? Ninguém sabe o que fazer. Por causa do caminhão de lixo. Aí o lixo fica acumulado aqui e começa a feder. E a gente não é desse tipo, a gente gosta das coisas limpas. Os moradores chamaram o vereador Zeca Bombeiro. O parlamentar adiantou que é necessário uma solução para que a comunidade não seja prejudicada. Algo tem que ser feito, porque esse carro está abandonado aqui, que nem muito bem o meu xará, o Zeca falou. Ele está com água dentro, daqui a pouco vai dar proliferação de mosquitos, de insetos. E por outro lado também aqui não é local de ficar veículo abandonado, né? Não é no final da rua, no rabiador, que vamos começar a deixar veículos abandonados. E foi colocado fogo nesse veículo, ninguém sabe porquê. O proprietário, é claro, que não vai vir buscar esse veículo. Porque esse veículo não tem mais valor nenhum, valor de mercado nenhum, não vai vir buscar. Mesmo se ele vim aqui encontrar o veículo, não vai levar. No estado em que se encontra o carro, ninguém vai levar esse carro. Então algo tem que ser feito pelo poder público para tirar esse veículo daqui, que leve para o pátio, que leve para um ferro velho, para algum local, mas daqui tem que sair. Durante a visita à comunidade, o parlamentar adiantou que vai encaminhar proposições ao Executivo, pedindo a solução para este problema. Eu vou fazer um requerimento junto à Câmara de Vereadores, pedindo para o CETERB, para a Polícia Militar, para que tenha uma providência para que retire esse veículo daqui, porque está só incomodando a comunidade, a comunidade realmente está no seu direito de pedir para remover esse carro daqui. Cerca de 1.200 sugestões de usuários para o edital de licitação do transporte coletivo foram coletadas pelo CETERB durante a consulta pública, nos terminais de ônibus e na internet. Além dos usuários, 20 entidades foram ouvidas pelo CETERB. O edital deve ser enviado pela Prefeitura para análise do Tribunal de Contas do Estado até o final do mês que vem, o mês de maio. E assista depois do intervalo. Escola do Legislativo convida unidades escolares para o projeto Parlamento Jovem. Construção da ponte da rua Jacobi Naixem está na reta final. TVL Notícias volta no Instante. Até já. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação. Das conquistas, o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Já voltamos. A Câmara promove na próxima semana uma audiência pública para tratar da regulamentação das políticas municipais de incentivo aos micros e pequenos empresários. Proposta é discutir a Lei Geral de Blumenau, que envolve a categoria e os incentivos municipais ao setor. A audiência pública acontece na quarta-feira da semana que vem, sete horas da noite, no Plenário da Câmara. Reta final das obras de construção da nova ponte da rua Jacobi Naixem. A estrutura de concreto substitui o antigo pontilhão de madeira sobre o córrego Tatutiba 3. Agora, com toda a rua Jacobi Naixem asfaltada, a nova ponte era o que faltava para completar toda a modernização da via na Entopava Central. A travessia recebeu recentemente as nove vigas que vão sustentar a passagem dos veículos. O assunto foi destacado pelo vereador Yentes Mantel, do PSDB. Nós estamos felizes até porque é uma reivindicação antiga e apenas falta esta ponte para que ela possa ser concluída totalmente a rua Professor Jacobi Naixem na sua extensão. Nós temos aí uma parte dela já entregue, recursos do PADESC e agora faltam então recursos estes que são do PAC. A nova ponte vai ter 20 metros de extensão e 15 metros de largura. A previsão é que a passagem fique pronta ainda neste primeiro semestre. Em função dos problemas que a empreiteira causou a toda a cidade, infelizmente, nós tivemos que esperar todo o trâmite burocrático e aí nós estamos agora com essas duas empresas, tanto a Paco Pedra, que vai terminar o asfalto, está fazendo as calçadas e a construtora Stein, que fizeram um consórcio para que nós pudéssemos então ter concluído praticamente já 80% da ponte. E nós vamos ter aí esta centenária rua recebendo as suas benfeitorias, sinalização, nos próximos 60 dias, até no final de junho, acredito que vamos ter ela totalmente concluída. O valor da obra, incluindo a pavimentação de 1.800 metros da rua, é de 1 milhão e meio de reais. Para o vereador Yens Mantel, a entrega da ponte da rua Jacobi Naixem e a via totalmente pavimentada vai beneficiar o trânsito da região das Itopavas. Vamos ter menos trânsito passando pela rodovia SC-108 e também pela Gustavo Zimmermann. Essas pessoas vão usar até porque aqueles que trabalham não no centro de cidade e moram ou trabalham na região norte, na região de Badefur, de Pomerode, você chega lá em torno de 20 minutos, que é um processo rápido, não tem sinaleira e com certeza vamos ter aí, o único problema é o excesso de peso, que vamos ter caminhões desviando da rodovia, vão passar pela rua o professor Jacobi Naixem. Isso me deixa bastante preocupado, mas acredito que vamos ter a devida sinalização. E jovens são convidados a participar de projeto de cidadania e política aqui em Blumenau. Em reunião realizada recentemente no plenário da Câmara com a presença de gestores das escolas estaduais e privadas de ensino do município e representantes dos grêmios estudantis, o Núcleo de Educação para a Cidadania da Escola da Assembleia Legislativa apresentou o projeto, estimulando a participação das escolas e fomentando a educação para a cidadania dos jovens. O Blumenau não tem nenhuma escola inscrita no programa, então foi um trabalho feito em conjunto com a Escola do Legislativo daqui de Blumenau, da Câmara, e a ideia é que eles tenham essa informação e possam fazer a inscrição da sua escola e a partir da próxima edição do programa Parlamento Jovem, possam ser assorteados para representar a região do Vale do Itajaí. Nós trabalhamos com oito regiões pelo Estado, e cada região elege cinco deputados jovens, que forma daí a bancada do plenário, que são 40 jovens deputados. E são oito, e essa região aqui nós estamos fazendo esse trabalho então de estimular, de incentivar que as escolas façam a inscrição para participar. É um programa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, sob coordenação da Escola do Legislativo, criado para estimular a participação da juventude. O projeto tem o apoio da Escola da Câmara de Vereadores, que incentiva o envolvimento das unidades de ensino e a participação dos jovens no processo de inovação e mudanças sociais. Nós queremos estimular os jovens, através das escolas, a participarem da vida política, que é um projeto que a Assembleia tem, que é o Parlamento Jovem, e historicamente Blumenau nunca participou desse projeto. Então é uma forma de estimular os jovens à participação política. Essa ideia será levada nas escolas também do município? Sim, a gente já está fazendo a divulgação das escolas só de ensino médio, porque são jovens a partir de 16 anos. O estudante e ex-vereador Mirim, Vitor Eduardo Selenco, gostou da ideia e adiantou que vai se inscrever no programa. É um projeto que a gente sempre se interessa, como a minha experiência como vereador Mirim, aqui na cidade de Blumenau. Participamos do Plenarim e mais uma oportunidade para estar presente em Florianópolis, agora na capital do nosso estado, para quem sabe mostrar como os jovens de hoje em dia estão mais interessados pela política, como nós queremos um Brasil melhor, como nós queremos um país melhor, como a gente quer transformar o que muitos veem de ruim na política. A gente precisa elaborar novos projetos, a gente precisa, talvez, mudar algumas coisas no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. E é isso que os jovens estão tentando passar hoje em dia para as pessoas. Poderão participar do projeto os alunos do ensino médio. Ao todo, serão eleitos 40 deputados estudantes de cinco escolas sorteadas, uma por região do estado. O Mirim está precisando disseminar mais a ideia de Grêmio, a participação do jovem, tanto no parlamento, na Assembleia, como também na Câmara de Vereadores. A gente consegue perceber, ao longo da etapa educacional, que eu já venho aí vencendo, que existem grandes resistências dentro da própria escola na disseminação dessas ideias. Não é o caso da minha, mas é o caso de muitas que a gente percebe. E só tem a ganhar. Só tem a ganhar e, com certeza, desenvolver projetos muito bacanas na área da cidadania, que deve, sim, começar na escola. Acredito que o jovem tem que ser ouvido na comunidade, tem que se fazer ouvir e que todo esse avanço na política educacional tem que acompanhar também o desejo e a realidade que o jovem hoje necessita. A maioria dos visitantes, 71%, aprovou o Ginásio do Galegão e o Parque Ramiro, como as novas casas da Osterdorf e a Vila de Páscoa. O resultado é de uma pesquisa encomendada pelo Parque Vila Germânica, que entrevistou 380 pessoas nos 16 dias do evento. Atrações como pista educativa de trânsito, recriação e pinturas facial e de casquinhas foram as mais elogiadas pelo público. O feriado de Tiradentes vai ser de tempo estável, especialmente no período da manhã e também no período da tarde. O sol predomina e, mais uma vez, vamos ter um dia de bastante calor, máxima oscilando entre 35 e 36 graus aqui para Blumenau. Mas no período da noite da quinta-feira, não se pode descartar a ocorrência de chuva rápida e de forma muito isolada devido à passagem de uma frente fria pelo oceano. Mas, de maneira geral, então, a quinta-feira vai ser bastante aproveitável para atividades ao ar livre. A sexta-feira, então, vai ser um dia de céu com mais nebulosidade e temperatura mais baixa se comparada com os últimos dias e condições também para chuva de forma ocasional. Mas nada de grandes acumulados. Na sexta-feira, a temperatura máxima não passa muito dos 27 e 28 graus. Com a previsão no tempo direto do Alerta Blue, Gustavo Verardo. Lembrando que hoje, por causa do feriado de Tiradentes, não tem sessão ordinária na Câmara. E para mais notícias do Legislativo, veja nossas redes sociais no Facebook, YouTube e Twitter e o site camarablu.sc.gov.br. TVL Notícias desta quinta-feira de feriado fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto